Nada, nada poderá nos separar Nada, nada poderá nos separar Que nos separará O amor de Cristo será tremendo pasar Angustia, obedece, risa Todo o odio no ves Perigo, espada Que nos separará Do amor de Cristo Que eu estou bem certo De que nem morte, nem vida Nem anjos, nem principados Nem coisas do presente, nem do porvir Nem poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor O amor de Deus Que está em Jesus Cristo Nada, nada poderá nos separar Nada, nada poderá nos separar Nada, nada poderá nos separar Do amor de Deus Curso O vencedor Adelar Pico Via Minus